gravando. Então, bom dia a todos, é uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez, a reunião ordinária da Academia Juiz Florana de Letras. Dando início, eu gostaria de apresentar algumas justificativas de ausência, peço a Marisa Pontes que complete se eu tiver, se houver mais alguém. Eu soube das justificativas da Regina Maura, que está com problema de saúde, a Maria Helena Sleutzes, que também não pode vir hoje, e nós sabemos do Henrique Leal, que está fora, né? Bom, ele está na Paraíba, até se fosse o caso, a virtual vai esse problema. Mas, então, eu tenho essas três, não sei se tem mais alguma, Marisa. Tem, sim. O Tadeu Hagen também pediu para justificar a ausência, porque ele está no Maranhão. Ah, exatamente. E hoje, ele está viajando com as atividades culturais dele, exatamente. E nós cumprimentamos aos aniversariantes do mês de outubro, que sintam-se todos abraçados e cumprimentados com os nossos votos de felicidade. É outra coisa, eu quero falar sobre o prosseguimento do nosso ciclo de palestras, que continua com muito sucesso, as palestras têm sido excelentes. Nesse mês de setembro, nós tivemos, no dia 1º, o Arthur, com amor na literatura do terror. Chegou a me entusiasmar, eu que não sou tão afeita à literatura de terror, mas gostei muitíssimo. O Tadeu, que falou sobre o amor na trova. Amélia Luz, que fez brilhantemente, falou brilhantemente sobre o amor no Morro dos Ventos e Vantes. No dia 22, Leile e Marisa, que, como sempre, brilharam duplamente com o amor em Carlos Drummond de Andrade. E no dia 29, a minha palestra com o amor em Emily Dickinson. Também gostaria de informar sobre, falando rapidamente, das minhas atividades no mês de setembro, sempre falando em nome da AJL, que foi no dia 7 do 9, palestra sobre os olhos da água com a presença de Conceição Evaristo, além de ter sido debatedora da palestra sobre o memorial de Maria Moura e ter feito uma mini palestra sobre Cristiane Sobral, com resumo sobre o meu trabalho premiado. E uma saudação a Celeste Cortez, todos esses no festival, na Feira do Livro de Lisboa. Também convido para, no dia 7, a partir de 11 horas da manhã, ouvirem o meu trabalho, a que eles chamam de aula da Academia Mineira de Letras, a Metaficção Historiográfica de Ana Maria Gonçalves. E no dia 8, às 16 horas, vai ser a minha posse como membro honorário da Abrames do Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, que eu vou fazer uma palestra sobre médicos na literatura. Esse médicos na literatura é porque eu vou seri médicos escritores e médicos personagens, algo assim, está encaminhado. E eu também informo que a acadêmica Maria Helena Sleutzes enviou carta indicando a escritora Regina Machado, que é membro do Café com Poesia há muitos anos e conhecida de vários de nós acadêmicos, para membro efetivo da Academia Juiz Forana de Letras. Ela tem graduação em letras, tem dois livros publicados e outras publicações em antologias, de modo que ela atende aos requisitos necessários e foi aprovada pela diretoria. Apresento o seu nome para ratificação em assembleia. Então, se alguém tiver algum posicionamento contra, por favor, se manifeste. Se estiverem todos de acordo, permaneçam como estão. O Ceci, eu estou de acordo, mas você sempre envia para a gente em anexo o currículo da pessoa, que é para a gente poder conhecer melhor. E você não recebeu, não? O anexo, não. Eu recebi só a indicação, mas não teria anexo nenhum. Ah, mas desculpa. Então, já que você viu que eu estava faltando alguma coisa, deveria ter me comunicado, porque foi ao... Eu não sei se eu não andei ou se ele não foi, eu devo ter batido alguma coisa errada, porque já há um ano e meio que a gente tem seguido essa praxe. Então, eu te peço, por favor, que numa próxima acontecer isso, pode me avisar. Não, eu observei, eu observei que você fez o envio para todos e no meu, e eu acho que nos demais também, eu não sei se as outras pessoas receberam. Então, eu acredito que se vocês aprovaram, é uma pessoa que não... Eu só queria conhecê-la, por isso que eu estou falando. Aí, se tiver possível, você pode mandar para a gente conhecê-la melhor. É só isso. Mas não quis amorar por isso. Aprovado por mim também. Só que eu não recebi o anexo. Olha, eu tenho certeza que alguns... Eu posso ter escapado em mais alguns outros, porque ainda mais que eu bato um por um, eu não bato em conjunto, de repente eu posso ter errado e não ter anexado. Mas alguns eu tenho certeza, estou lembrando de cabeça, que receberam o anexo. Então, eu peço... Se sim, eu gostaria... Se tem mais que tenha ficado... A quem eu tenha ficado em falta, eu peço desculpas e reforço que se acontecer isso de uma próxima vez, por favor, avisem, porque em um ano e meio já deu para perceber que a praxe é essa. Então, por favor... Mas se eu gostaria... Eu disse só... Marisa, deixa eu só comentar, por favor. Eu só realmente não insisti, pedi, porque eu não vi muita necessidade. Eu quero só conhecê-la. E é uma pessoa que, com certeza, se todo mundo aprovou, está aprovada. Eu queria conhecê-la e também não queria te amolar com mais uma coisa assim. Por isso que eu egitei. Não, mas a bola mais está falando na hora que não recebeu. Desculpa. Você deveria ter falado, sim. Então, eu lhe peço... Eu vou procurar, então, me entrar mais vezes. Pode deixar. Eu não gosto de te amolar, não. Eu gosto de ser informada. Obrigada, tá? Eu te peço desculpa. Até a próxima vez. Eu é que me desculpo. Eu é que me desculpo pela marca. Foi falta minha. O problema do pior é ser comunicada em reunião. Foi falta minha. se você... Suponho, né? Então, foi coisa de computador. Mas, então, eu gostaria de ser informada para verificar se foi falta minha. Então, fique esclarecido. Isso não é nada grave. Isso não é nada grave. Não há problema nenhum. Só peço uma mudança de atitude numa próxima vez. Marisa. Tá bom. Eu me desculpo. Isso não vai ser repetido. Marisa. Eu só queria reiterar a indicação da Eliana, embora você permaneça com a missão. Conheço o trabalho da Regina. É maravilhoso. Escreve maravilhosamente. Além de ser uma pessoa delicadíssima. Vai acrescentar ao nosso convite. Então, aplaudo e gostaria que constasse em ata. Está sendo gravado. Gostaria que constasse em ata. Essa minha receptividade, esse meu voto de louvor à academia, está trazendo a Argentina para nós. com a minha liberdade de falar, senhora, presidente. Eu acrescento aqui que várias pessoas se manifestaram comigo elogiando a indicação da Maria Helena Seuze. Porque todos que a conhecem sabem que é uma pessoa realmente finíssima, além de todos os métodos literários que ela tem. Obrigada, Marisa. Mais alguma coisa? Então, eu gostaria de informar também que, conforme havíamos falado desde o início do ano, pretendemos fazer, em novembro, a solenidade de posse dos acadêmicos efetivos e correspondentes. E o lançamento do livro da Ivone sobre a Academia Jusforana de Letras e, a pedido da sugestão da André Donadon, o lançamento das coletâneas da Alassib. Como ela teve essa ideia, em virtude dessa grande integração que está havendo entre as duas academias, a Alassib e a Sociedade Brasileira de Poetas, a outra via nesta. Então, eu gostaria que fosse resolvida a questão da data. Eu acho que, como a gente tem ciclo de palestras até o dia 17, para não ficar uma coisa muito em cima, que fica muito pensativo, talvez no dia 28 ou 29 de novembro, se alguém tiver um calendário aí, eu tenho a impressão que o 28 e 29 seria segunda ou terça-feira, se vocês acharem... 28 é domingo, Pesci? Hein? 28 é domingo, 28 de novembro é domingo. Então, eu acredito que seja melhor 29 ou 30, para a gente fazer as 19 horas, que é 29 ou 30, uma reunião virtual com a posse dos acadêmicos correspondentes e efetivos. Eu imaginei essa posse sem apologias, só para esses acadêmicos se sentirem tranquilos com a indicação de um nome, a gente vai verificar os nomes dos patrões das cadeiras vagas, a gente se comunica por correspondência com eles, então, eles já ficam tranquilos com o diploma, para o que eu peço, o apoio da Alice e do Zé Renato, que são os craques aí em fazer os diplomas, os diplomas de posse, esses acadêmicos efetivos e correspondentes, e depois, posteriormente, a gente tendo a oportunidade de fazermos uma reunião festiva, presencial, com essa posse, aí cada um fala sobre o seu patrono em menos tempo, porque será uma posse conjunta, mas então, para resolver essa parte, vocês estão de acordo? Sim. E a questão de data, vocês acham que dia 30 fica bem, então? Está ótimo. 29 e 30, tudo bem. Segundo e 30. De acordo, concordo. Está certo, tudo bem. com esse parecer dos acadêmicos, eu tinha notado aqui também, saber do Zé Renato e da Alice, se nós podemos contar com eles para fazer esses diplomas, que é uma coisa que a gente deve fazer com antecedência, para remeter o diploma para eles, eles imprimem, e na hora da solenidade, a gente faz uma foto, cada um postando o seu diploma, mostrando o diploma, e dizendo umas palavrinhas rapidamente de agradecimento, porque a falar sobre o patrono ficará para depois, mas então cada um faz uma palavrinha de agradecimento e mostra o diploma ali. Então, Alice e José Renato, podemos contar com vocês mais uma vez? Comigo sim, eu vou precisar da lista das pessoas, com o nome certinho. Já vai precisar de um monte de coisa, da lista dos nomes, da lista da cadeira, tudo certinho. Desde que você tenha tudo em mãos. Você pode mais uma vez nos prestar esse favor? Posso sim, mas é como eu falei, eu estou com alguns probleminhas de saúde e família, e eu espero contar também com o apoio, como sempre, do Zé Renato. Está bom? Isso é porque os professores são ótimos para resolver isso. Muito obrigada. Eu estarei à disposição. Zé Renato está por aí, Zé Renato? Contamos com você, Zé Renato? Sim, pode contar comigo, Zé Cí, será um prazer. Tudo sendo feito com a devida antecedência, vocês não se preocupem, tá? Zé Cí, deixa eu fazer uma parte aqui rapidinho. Sim. A parecida, Maria Parecida Lacerda, se eu não me engano, a indicação dela tinha sido quando ainda era presencial, mas ela ainda não tomou posse também, é porque ela escreveu no chat. Então, lembrar que tem a parecida Lacerda também, tá? Para a gente lembrar... Aliás, tem outras pessoas também que ainda não tomaram posse. A gente pode fazer uma consulta a esses antigos, porque eu me referi aqui só a esses da minha gestão, mas eu acho que foi uma boa lembrança, a gente deve fazer uma consulta a todos esses antigos que nunca definirão a data e verificar se eles se interessam em tomar posse também nessa data virtualmente. Isso mesmo. A gente faça um levantamento sobre isso também. Boa lembrança. Posso fazer uma parte? Sim. Na revista nossa, da última, da academia, tem exatamente lá, a Ivone fez esse trabalho, quem é que falta tomar posse? Sendo que consta como não tendo posse, foi a Alice? Alice e o Guilherme, mas ambos já tomaram posse. Ambos já tomaram posse. Eu tenho a lista ali que eu fiz para te passar e acabei não passando. Falei, olha, gente, tem tudo arrumadinho na revista, né? Tá? Tem arrumadinho. Tá ótimo. Foi boa lembrança. Eu tenho a revista aqui, não tinha lembrado de procurar lá quando a gente conversou. Mas a Alice e o Guilherme foi com certeza... Ah, o material já estava na gráfica e por isso saiu. Com esse defeito manual, problema nenhum. Nós todos sabemos, né? Que eles já estão devidamente impostados, são oficiais, etc. Outra coisa... Ah, a Vilma Duarte, que foi aceita na última reunião como membro correspondente, também me mandou uma mensagem dizendo que ela teria um almoço hoje com uma sobrinha, numa fazenda, etc., mas que pretende ainda esse ano comparecer a alguma das nossas reuniões para agradecer a honra de ser membro da nossa Academia. Ela é da Academia de Leito Gerachá, da LACIB, da Sociedade Brasileira de Peças Aldravianistas e do Peças. E, além disso, a Marisa já falou, é só reforçando que nós contamos hoje com a presença de um visitante, o convidado da Marisa Timpone. Eu já assisti uma palestra dele falando sobre um livro dele na Academia de Letras, a Academia Graveliense de Letras, foi muito interessante, então foi uma boa sugestão a da Marisa de trazê-lo para participar da nossa reunião. Então, ele que vai fazer a nossa palestra. E, então, por mim, eu acho que acabou tudo agora. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Sim. Eu gostaria de apresentar o currículo do Alexandre Rio antes da fala dele, se for possível. Ah, sim, depois da leitura da ata, entra o item palestra e você tem a palavra para apresentar. Obrigada. Então, leitura da ata. Marisa, pode, por favor. Bom dia a todos. Ata da reunião da Academia Juiz Corana de Letras, de 5 de setembro de 2021. Aos cinco dias do mês de setembro de 2021, em virtude da pandemia de Covid-19 que impediu a presença física dos acadêmicos, a sua reunião ordinária, congregaram-se virtualmente os integrantes da Academia Juiz Corana de Letras através do aplicativo online Google Meet. Ceci Barbosa Campos, presidente da AJL, abriu o evento, cumprimentou os aniversariantes do mês, explanou sobre o brilhantismo do segundo ciclo de palestras que se iniciou no dia 25 de agosto com a palestra do acadêmico Heleno, que falou sobre o amor na literatura clássica, e na semana seguinte, Arthur Laiso, sobre o amor na literatura de terror. A seguir, comunicou aos acadêmicos que foi apresentado e aprovado pela diretoria o currículo de Vilma Cunha Duarte, que é membro de várias academias e já foi presidente da Academia de Letras de Araxá, com vários livros publicados para membro correspondente da AJL. A Assembleia ratificou o nome de Vilma Cunha Duarte para membro correspondente. solicitou, então, a colaboração dos acadêmicos para indicação de nomes para membros efetivos e correspondentes da Academia Juiz Forana de Letras e a necessidade de levantamento do número de cadeiras disponíveis. Ceci lembrou a todos ainda que é imprescindível o envio de suas palestras do primeiro ciclo de palestras e as palestras e resenhas proferidas nas reuniões ordinárias de 2020 para levantamento dos orçamentos para publicação. A presidente informou, então, sobre a compra da sala virtual para a AJL, a fim de facilitar a realização das reuniões, e agradeceu a prestimosa ajuda de Arthur Laiso por quase dois anos e a colaboração de Marisa Timpone, que foi fundamental para concretizar esse projeto. pediu ainda inserção em pauta para Luciane Fontes no item de número 5, quando serão tratados projetos sociais. Marisa Timpone explicou sobre a compra da sala virtual. Em primeiro lugar, ela consultou Leandro, técnico em informática, que prontamente a ajudou e aceitou o convite para um contrato de apoio técnico até que ela estivesse apta a assumir sozinha toda a sala. Foi feito um pagamento de R$ 50,00 pelo domínio público, valor anual, mais R$ 50,00 mensais para a manutenção da sala. Foram pagos R$ 100,00 ao Leandro por toda a assistência até aqui. Marisa propôs o pagamento de mais R$ 150,00 ao técnico para assessoramento dos oito encontros restantes do segundo ciclo de palestras e informou que essas palestras e chats estão sendo gravados. José Renato Amorim cumprimentou a todos e sugeriu que mais dois membros da academia se responsabilizem junto com Marisa Timponi pela abertura e acompanhamento da sala virtual e colocou-se à disposição para isso. Wagner Lacerda também se prontificou e assim foi decidido. Ceci fez um agradecimento especial à Marisa Timponi pela importantíssima e inestimável ajuda e advertiu que todo o gasto com o processo de criação e manutenção da sala virtual será de responsabilidade da JL. Tadeu Hagen sugeriu que conste em ata um voto de louvor à Marisa Timponi pelo esforço na concessão da sala virtual que irá beneficiar toda a academia juiz forana de letras. Marisa Timponi estendeu o voto de louvor à presidente da JL, Ceci Barbosa Campos. Marisa Pontes, então, procedeu à leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 1º de agosto de 2021. Josiane Neto cumprimentou a todos e proferiu a esplêndida palestra sobre Santos Dumont brindando-nos com inúmeras e emocionantes novidades sobre o inventor e a beleza da escrita verbal e imagética do literato. Josiane foi muito aplaudida e vários acadêmicos se manifestaram parabenizando a palestrante. Arlindo Tadeu Hagen de forma magnífica apresentou em trovas a resenha do livro de Rosângela Rossi Deus joga ou não joga dados editado pela Gris. Ceci se manifestou a respeito de três cumprimentos. o primeiro a Josiane pela interessante e brilhante palestra o segundo a Tadeu Hagen pela resenha e o terceiro a Marisa Pontes que na primeira vez que participou da coletânea Sem Fronteiras conseguiu menção honrosa pelo conjunto da obra. A Academia Jusporana de Letras presente na Feira do Livro de Lisboa em Portugal com Marisa Pontes e Vilma Duarte sendo premiadas e Ceci participando de inúmeros eventos com palestras e entrevistas. Seguindo a presidente falou sobre os projetos sociais em que a AJL está inserida. Primeiro sendo cogitado está sendo cogitada por diversas cidades de Minas como Mirai Divinópolis Ubar Cataguás Belo Horizonte a criação de uma federação das academias de letras mineiras e a Academia Jusporana de Letras foi incluída nesse processo. Segundo participação da Ceci no curso preparatório Luísa Maim dando aulas de literatura de afrodescendentes numa preparação que visa ENEM e vestibular e embasamento educacional objetivando a cidadania dos adolescentes e adultos moradores das regiões periféricas e à margem da sociedade. Esse projeto é desenvolvido pelo coletivo Unidos de Santa Cândida e Conselho de Igualdade Racial de Juiz de Fora. Terceiro trabalho de inclusão dos deficientes visuais no qual desde a década de 80 a presidente da JL está envolvida e que tem agora o apoio de Luciane Fontes. Ceci passou então a palavra a Luciane para esplanar sobre a reunião que tiveram com a Fundação Dorina Novil. Luciane cumprimentou a todos e disse que ela, Ceci e Jorge Lenzi fizeram audiolivros e a Fundação Dorina em reunião com eles explicou que foi criada uma rede de leitura para deficientes visuais e sugeriu um encontro virtual em outubro para abordar as diversas experiências que têm tido. Para quem tiver interesse será disponibilizado um grupo no WhatsApp para acesso. Ceci declarou então a palavra livre. Luciane agradeceu e parabenizou Josiane Rosângela e Tadeu. Wagner cumprimentou a todos, agradeceu a Josiane pelas novas aprendizagens, elogiou Tadeu e reforçou sua participação na sala virtual da JL e nos projetos sociais. Amélia Luz cumprimentou Josiane e Ceci e colocou a importância de se incluir os deficientes mentais e os idosos em um projeto de inclusão. Ceci complementou a fala da Amélia sobre a proeminência da ideia por ela apresentada, mas ressaltou a importância de se realizar um projeto de cada vez para que as sugestões possam ser atendidas com responsabilidade. Ivone Zimmerman trouxe lindo soneto do livro Sonetos do acadêmico João Araújo. Josiane agradeceu o compartilhamento do universo de palavras e reuniões da JL. Marisa Timpone convidou para a próxima palestra do segundo ciclo de palestras da JL, dia 8 de setembro, com Tadeu Hagen sobre o amor nas trovas. E Ceci convidou para a sua palestra sobre o livro Olhos d'água de Conceição Evaristo no próximo dia 7 de setembro às 16 horas através do YouTube da Rede Sem Pronteiras. A presidente agradeceu a presença de todos, convidou para a próxima reunião no primeiro domingo de outubro, dia 3, e declarou encerrada a sessão. Dessa reunião, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pela presidente Ceci Barbosa Campos e por mim, primeira secretária, juiz de fora, 5 de setembro de 2021 a apreciação. Ceci, você está com o microfone fechado? A ato está em discussão. Então, a ato está aprovada. Passo a palavra à Marisa Timponi para que ela faça a apresentação do nosso convidado. mais uma vez, bom dia a todos, agradeço, antes de tudo, a presença do amigo e meu ex-aluno, Alexandre Müller Rio Maestrine, filho de alguém muito amado de todos nós aqui da academia, que é dado por todos nós recentemente pela passagem, e quero nesse momento mostrar para vocês quem é Alexandre Rio. Alexandre Müller Rio, Maestrine, autor de três livros, em 2015, o Alexandre publicou Cerveja, Alemães, Juiz de Fora. Em 2018, Front Rio, Diário de um Imigrante Alemão. em 2021, Lindolfo Rio, Um Olhar Esquerda, que eu tive a honra de ser revisora. livro é Encantador, um tratado de emoção, de seriedade. Nazaré está pedindo para eu falar mais alto. Oná, já estou com 100 aqui. Venha se eu apertar aqui. Estou ouvindo, Ná? Desculpa, Marisa, é que eu tenho dois aparelhos que eu ouvi, estou com 100 também, mas é que... E esse agora, Ná, eu sei do seu problema. Desculpa, eu vou chegar mais perto do computador. Tá. Bem, a minha voz vai pipocar, porque veio consertar a internet, mudei todo o esquema, mas aqui no sítio não há como. Então, me perdoem pelas pipocas. Melhorou agora, Marisa. Obrigada. Está no 100, viu? E estou gritando. Então, vamos lá. eu retomo os três livros do Alexandre, cerveja dos alemães, o Diário do Alemão, que a Ivone certamente conhece muito, e o Olhar para a Esquerda, e que é um trabalho atual, que merece ser lido, inclusive, coloquei na JL a disponibilidade, como adquirir, o que o Alexandre gentilmente nos encaminhou. Alexandre é professor de alemão no Instituto Autobahn, na cultura de juízo de fora. Ele é formado em Educação Física pela UERJ, pós-graduação em gestão esportiva pelo Comitê Olímpico Suíço. Foi assessor especial do Gabinete do Comitê de Belo Horizonte, integrante do Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA de 2014. Então, nesse dublê de professor, educador físico, alguém que luta e, ao mesmo tempo, deve ser um bom apreciador da série, trazemos para vocês o Alexandre, trazemos um discurso da emoção e um registro para a literatura de Juiz de Fora, porque um livro de memórias sobre o seu avô, Alexandre. Está com você a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Marisa. Obrigado, professora. Obrigado a todos os membros da Academia Juiz de Fora de Letras por aceitarem esse convite, essa possibilidade de eu mostrar o trabalho que eu tenho feito nos últimos seis anos, que eu comecei. Na verdade, eu comecei a escrever em 2014. Até então, eu era muito preocupado com o esporte, com a organização. E, quando eu voltei para Juiz de Fora em 2014, eu tive a tranquilidade, talvez um pouquinho da idade também, para poder sentar e escrever tudo o que eu tinha gostado de fazer, mas o esporte era muito mais importante. O livro da Ivone sobre os alemães, os austríacos, foi muito importante nesse embasamento aí, foi uma honra eu ter... A Ivone já esteve aqui na escola conversando, a gente trocou os livros, e é sempre bom dar continuidade. E o que eu espero mesmo é que eu sempre escrevo com muita emoção e aquilo que, no momento, eu estou muito emocionado. Na época, quando eu voltei para Juiz de Fora depois da Copa de Belo Horizonte, eu estava muito... O Brasil e Juiz de Fora estavam num processo da cerveja muito grande, cerveja artesanal, e eu sabia que o Juiz de Fora tinha uma tradição, e eu fui pesquisar durante bastante tempo, e surgiu o livro Cerveja Alemanha e Juiz de Fora. Depois, com a pesquisa do livro, eu descobri que o meu imigrante, o meu ascendente, o Francio, veio da Alemanha, que não era da Alemanha, porque ele veio em 1858, e a Alemanha foi formada como nação em 1871, mas a gente chama os germânicos, os da região que falantes do idioma alemão, a gente acaba falando que são os alemães. E, depois disso, nessa pesquisa para o livro do Francil, que é o meu tetra-avô, que foi o meu tetra-avô, eu me deparei com o Lindolfo Rio, que era um parente, meu tio-avô, que ele foi vereador em Juiz de Fora em 1947, foi uma figura importantíssima no Partido Comunista de Juiz de Fora, foi um contato local, regional, nacional do pessoal da época, é um contexto de época, a gente tem que, eu não queria fazer nenhum anacronismo, eu queria sempre colocar a personalidade na época, e, para isso, eu fiz um apanhado mundial, nacional, regional e Juiz de Fora para colocar o contexto e entender quem foi essa personalidade, por que que, nessa época, um comunista conseguiu chegar à Câmara Municipal, junto com o professor Irineu Guimarães, qual que era o momento atual, o que que o Brasil vivia, então, eu sempre, eu gosto de escrever sempre, na cronologia, nunca tendo que voltar para trás para falar que, na época anterior, era assim, eu sempre venho colocando tudo em ordem alfabética para que a leitura flui, fique gostoso da pessoa rever aqueles conceitos, então, eu falava um pouquinho de como é que estava o mundo, a gente sabe de Cuba, da Guerra Fria, a gente sabe do final da Segunda Guerra, que deu origem a uma liberdade maior do pessoal que seguia aquelas doutrinas russas que foram responsáveis, eu sempre gosto de fazer essas ligações para que a gente entenda as pessoas no contexto histórico que elas viveram, o meu tio, o meu tio-avô, ele era muito jovem, quando ele entrou, o Juiz de Fora estava em uma ascendente de construção, em 1917, o Juiz de Fora ainda era considerado uma das grandes cidades industriais da época, a construção estava em alta e ele era filho de pedreiro, de um pequeno empresário, vamos falar assim, ele seria um autônomo da construção civil naquela época, ele trabalhava na Pantaleone Arcuri e lá na Pantaleone Arcuri ele foi fazendo aquela movimentação sindical que na época os direitos ainda não estavam tão conquistados como hoje e ele foi uma pessoa muito engajada nessa luta pelos direitos sociais, pelos direitos trabalhistas e em 1922 quando o Partido Comunista foi fundado no Rio de Janeiro, o Juiz de Fora que era uma das cidades industriais do Brasil como as grandes, ela foi ela foi procurada pelo pessoal do Comitê do Rio de Janeiro e o Lindolfo Rio foi uma personalidade que recebeu essa função de organizar o Partido em Juiz de Fora inclusive também representar Juiz de Fora em Belo Horizonte que Belo Horizonte não tinha essa poderão uma poderança tão grande como tem hoje como capital e ele foi morar em Belo Horizonte e fez várias funções para o Partido o que eu peço sempre quando eu escrevi o livro é assim eu não sou comunista eu não sou socialista eu acho que no meu entender não preciso ser uma coisa para escrever sobre eu fiz um apanhado da personalidade de uma biografia que foi apagada inclusive no dia sete agora às oito horas eu vou fazer uma palestra eu estou chamando com historiadores com pessoas que sabem dessa história nós temos em Juiz de Fora muitas personalidades invisíveis ou invisibilizadas que precisam ser descobertas o Lindolfo Rio é um deles o professor Elineu Guimarães o Geraldo o cantor que fez músicas que muitos cantores do Brasil cantam e a gente não sabe em Juiz de Fora então assim eu queria que Juiz de Fora desse valorização a Rosa Cabinda a outros a outros negros que em Juiz de Fora passaram contribuíram muito mas a gente a gente fala muito pouco das nossas personalidades eu acho que o motivo da gente colocar um valor maior na cidade é a gente conhecer aqueles que contribuíram para a nossa história e para quem somos nós hoje então essa foi minha grande motivação primeiro de conhecer a história do meu tio-avô e qual foi como eu sou muito curioso a Marisa deve lembrar disso eu sempre perguntei demais nas aulas eu queria saber porque que era isso porque que era aquilo e quando eu cheguei para os meus familiares e perguntei me deparei com um tio-avô Lindolfo Rio uma pessoa que foi vereador em Juiz de Fora que eu descobri arquivos no DOPS arquivos na Biblioteca Nacional não menino não fala disso não deixa isso para trás isso acabou passou ninguém quer saber desse pessoal não aí eu falei peraí aí foi o meu grande estalo para escrever sobre Lindolfo Rio fui atrás das fontes fui atrás dos pensamentos dele fiz uma coisa que já valeu o livro que foi conhecer essa parte da família que está morando hoje no Rio de Janeiro os filhos e netos bisnetos de Lindolfo Rio que me deu muito prazer de reunir a família no lançamento virtual que eu fiz no livro apareceram todos o filho o filho de Lindolfo que foi o primogênito que sofreu mais com a ausência do pai porque o pai foi caçado foi foi procurado pela polícia foi preso solto preso solto como uma uma um jeito de você pressionar a pessoa a deixar aquilo né então eu também entrevistei muitas pessoas entrevistei o Wilson Cid entrevistei várias personalidades que na época vivenciaram a questão do início do golpe militar no Rio de Fora e muita gente me falou quem não era contra na época viveu muito bem então isso pra mim também foi mais um motivo uma motivação de escrever sobre ele pra que a gente tenha pras futuras gerações a possibilidade de conhecer a nossa história sem esconder nada esse é o meu grande objetivo né eu não quero que ninguém vire comunista não estou querendo escrever pra que as pessoas fiquem socialistas eu só queria que as pessoas conhecessem as nossas pessoas quem brigou por nós quem brigou pelos nossos direitos sociais se eles eram de direita de esquerda preto vermelho amarelo isso não interessa mas eu acho que as histórias elas não podem ser apagadas e foram né eu já coloquei agora esse livro conversei com o Juracir Schaefer que é presidente da câmara ele já fez uma moção e vai restituir o título de Lindolfo Rio que foi caçado no final no apagar das luzes de 1950 que ele tinha tido o mandato o segundo mais votado em 1947 né a câmara tinha ficado 10 anos fechada desde 1937 ele foi um dos eleitos nessa eleição após o fechamento da câmara municipal então em 1947 a câmara reabriu com Irineu Guimarães com com Lindolfo Rio com várias outras personalidades e e ele sempre embatia muito e eu procurei lá nos arquivos da câmara procurei nos arquivos no arquivo histórico procurei na Biblioteca Nacional no DOCS então assim foi uma uma pesquisa super de de Sherlock Holmes detetive mesmo e às vezes eu encontrava Ivone sabe o que é pesquisar em arquivo às vezes tem uma letrinha lá no cantinho do arquivo que te remete aquela pessoa e foi exatamente o que eu fiz eu procurei todos os arquivos de jornal da época aonde tinham fotos é do Partido Comunista de Luiz Carlos Brecht de Pedro Pomar de Marighella de todo esse pessoal que era muito famoso na época e no cantinho estava lá o Lindolfo Rio orelhudinho sentadinho lá na reunião quietinho ele era uma pessoa que fazia parte da formação do partido ele não era uma pessoa combativa no sentido de revolucionário como foi depois em 1961 a cisão entre o PC do B e o PCB que a ala mais radical foi para o PC do B e a ala que seguia Luiz Carlos Brecht ficou no PCB essa parte da história eu também conto então só para vocês terem uma ideia eu me baseei na vida de Lindolfo que o livro vai de 1917 com o nascimento dele até 1977 com a morte eu conto a passagem do Riane aqui de Juiz de Fora eu busquei vários conversei com a família então assim eu acho que é um apanhado é uma visão de Juiz de Fora diferente do que a gente está acostumado a ver então assim eu queria dar essa homenagem ao meu tio-avô por ele ter feito isso que ele fez ele por exemplo na época onde quando Lindolfo foi vereador o integralismo estava muito em alta no Brasil as camisas verdes o Plínio Salgado então aqui em Juiz de Fora tinha também as pessoas que seguiam a linha de Getúlio Vargas de Plínio Salgado e o Lindolfo Rio seguia a linha contrária então havia como não tinha muito programa de televisão não tinha Google Meet não tinha Facebook não tinha nada disso as pessoas iam muito à Câmara assistir as sessões e Lindolfo Rio e o Irineu e o Abel Rafael eles eles promoviam debates interessantíssimos com as ideias do integralismo contra Lindolfo Rio falando das ideias de esquerda então vou contar só uma historinha interessante que eu pesquisei que nos anais da Câmara fala assim não conseguiram apagar esses anais porque eles estão lá no arquivo histórico poucas pessoas sabem da existência desses anais no próprio arquivo da Câmara Municipal não existe muita coisa os militares em parte levaram algumas coisas do arquivo e não devolveram até hoje isso no livro eu peço que os militares façam o favor de devolver os documentos que pertencem à Câmara nós precisamos dar os documentos a quem de direito e cada um faça o seu julgamento eu não estou aqui julgando ninguém eu estou contando os fatos que aconteceram então quando você vai pesquisar nos arquivos da Câmara você chega num ano você tem só papel em branco não tem os documentos daquela época e eu achei incrível fui falar isso com o Frasci Cheito agora ele já fez uma resolução dentro da Câmara já colocou um funcionário à disposição da pesquisa do Lindor Furio ele já está sentadinho lá no arquivo histórico tentando achar em todos os jornais em tudo que for na época para que a gente refaça e não é só não é só Lindor Furio que precisa ser homenageado e colocado de novo no local que ele merece são várias personalidades nós precisamos resgatar muita gente eu não vou viver para conseguir resgatar todo mundo que eu gostaria mas eu acho que com um livro com esse jeito de escrever de buscar a verdade sem fazer pré-julgamento essa é a minha pesquisa eu no final eu coloco no livro algumas algumas perguntas porque eu acho que esse livro se uma escola por exemplo pegar esse livro eu não estou induzindo a ninguém que pense desse jeito eu só queria que não deixasse de conhecer também um lado que foi por muito tempo negligenciado no país por medo eu entendo eu entendo toda a geração que não quis falar sobre isso eu entendo os meus parentes que não quiseram conversar sobre o comunismo que não quiseram conversar sobre as ideologias de esquerda porque sofreram pressões meu avô meu bisavô foi preso só por ser descendente dos imigrantes alemães ele foi preso porque tinha um nome que era na época do eixo Itália Japão e Alemanha foram todos eles que tinham nomes imagina em Juiz de Fora com a cidade de imigração italiana e alemã quanta gente não foi pega pelo delegado para dar uma resposta o que você está fazendo a perda a Ivone sabe muito bem disso a perda do idioma alemão em 1900 a partir de 1942 no Brasil foi lastimável você não poder mais falar o alemão na rua foi um Getúlio Vargas tem várias vantagens vários pontos positivos mas um dos pontos negativos é a proibição dos imigrantes de falarem o próprio idioma em espaço público a gente vê hoje como a gente dá aula de alemão eu e minha esposa a gente percebe que muitos descendentes não sabem falar mais do idioma dos seus antepassados e que era um bem gratuito que poderia estar hoje contribuindo aí para o turismo para a nossa história então eu gosto de valorizar muito os trabalhos que me embasaram então assim o trabalho da Ivone o trabalho do Steli o trabalho dos outros que fizeram pesquisa antes que puderam me deram base para eu poder pesquisar também a história dos meus antepassados o livro do Lindolfo Rio ele termina em 1977 o Lindolfo Rio ele faleceu desconhecido no Rio de Janeiro incrível que eu perguntei o pessoal do Partido Comunista de Juiz de Fora de Minas Gerais do Brasil ninguém sabia nada sobre eles isso também é uma característica minha quando uma pessoa fala que não sabe nada me motiva cada vez mais a pesquisar então eu falei com eles o seguinte então vocês esperem que daqui a pouco eu vou escrever um livro e eu vou apresentar para vocês a vida e a biografia e a obra de uma personalidade do Partido de Juiz de Fora que fundou o Partido Comunista em Juiz de Fora que trabalhou e que hoje dá nome a uma célula do Partido quer dizer é como se fosse o grande homenageado do Partido Comunista de Juiz de Fora chama-se Lindolfo Rio mas eles não sabem nada sobre ele eles não têm então eles estão assim maravilhados eles estavam brigando pela causa de Lindolfo Rio mas não conhecia a história a vida a obra isso para mim não é ponto negativo é ponto positivo significa que no subconsciente de todos que passaram não passaram documentos não passaram livros não passaram nada mas essa admiração por essa personagem por esse personagem da cidade me levou a querer pesquisar mais ainda e uma coisa também que eu acho incrível é que às vezes a gente não conhece as personalidades de Juiz de Fora mas os dados para que para que essas pessoas sejam resgatadas estão ainda presentes nos arquivos históricos no arquivo da UFJF no arquivo da Câmara Municipal então é muito é muito satisfatório é muito emocionante poder devolver a Juiz de Fora uma obra que é uma compilação porque na verdade isso foi um esforço de pesquisa foram centenas de manhãs que eu que eu fiquei no computador pesquisando nos arquivos virtuais são dezenas de horas que eu passei no arquivo histórico e onde sabe como é que é sentar naqueles livros e cheirar aquela poeira ficar com alergia mas vale a pena a pesquisa e essa história ela já existia ela só não estava compilada uma parte estava nas fotografias que eu gosto muito de pegar as fotografias históricas e interpretar as fotografias porque as fotografias nos dizem muito a gente que não não para para olhar as fotografias eu digo eu sempre falo para as pessoas daqui a uns 100 anos a hora que alguém olhar uma fotografia com alguém com um celular na mão eles vão perguntar o que é aquele negocinho que eles usavam para falar que hoje nem precisa mais por quê? porque nesse momento atual que nós estamos vivendo o celular ele é de uso comum e eu posso supor que daqui a 100 anos mesmo não tendo documentos as pessoas vão chegar e falar naquela época a Rosângela Rossi a Ceci a Maria a Amélia a Luciane a Beth eles tinham um celular eles podem supor com 99% de certeza que era comum porque todas as fotos da época tinham pessoas com celulares e é esse tipo de análise fotográfica que eu fiz porque quando faltava informação as fotografias nos mostram então o Indolfo Rio ele não era citado em quase nenhuma fotografia que ele estivesse junto com o Scalos Prestes que era uma figura que ofuscava todos os outros do Partido Comunista é como ele ofuscava todo mundo os outros não eram citados mas quando você conhece a orelhinha do Lindolfo Rio e olha a fotografia num jornal antigo você vê está lá uma pessoa no Comitê Nacional do Partido Comunista coordenando esse trabalho todo junto fazendo um trabalho aí você você fica sabendo de um documento de Volta Redonda onde ele fazia um trabalho de formação intelectual das pessoas que gostariam de entrar no partido ele fazia um trabalho de fábrica de coordenar os núcleos de educação aí você começa a fazer as ligações e construir e foi assim que eu vim construindo a história uma base documental muito grande do DOPS dos arquivos do Arquivo Público Mineiro da Biblioteca Nacional dos jornais da época dos jornais do Brasil das entrevistas com os familiares né e construindo deixando eu não tenho a pretensão que essa biografia seja uma biografia completa mas que seja o pedestal a base para que as pessoas do próprio partido que precisam eles se interessem mais pelos por nossos vamos falar assim as nossas celebridades da cidade né porque nós temos hoje nós conhecemos quando a gente eu pergunto para as pessoas quem são as grandes personalidades da cidade né geralmente fala-se dos políticos geralmente fala-se das pessoas que estão sempre nos jornais mas é aqueles que realmente construíram que lavaram as roupas que mantiveram que produziram o café realmente né que fizeram a cidade do que ela é que construíram os nossos prédios a gente fala de Pantoliana Arcuri a gente fala do Ralf a gente fala do Mariano Procópio a gente fala de outras pessoas do general né Mourão a gente fala de outras personalidades mas existem inúmeras né inúmeras pessoas que precisam ser ainda reconhecidas e descobertas e essa é a minha proposta com essa palestra do dia 7 de dar visibilidade aos invisíveis né então assim vai ser uma palestra um bate-papo com os historiadores de fora e com o filho de um que também foi caçado na ditadura o Francisco Limp que também era vereador é eu vou passar depois pra vocês é esse link aí pra que vocês possam entrar é uma vai ser uma plataforma como essa aqui do MIT as pessoas podem eu também tenho uma sala onde eu dou aula e eu vou nessa sala eu vou chamar todo mundo pra bater o papo cada um vai ter um um minutinho pra falar da sua personalidade que acha que é uma personalidade que precisa ser redescoberta e depois nós vamos abrir pra perguntas que é o que eu mais gosto de fazer é e hoje eu queria antes de encerrar aqui eu queria agradecer a Marisa pelas palavras é de porque hoje faz 30 dias que minha mãe faleceu né e esse livro uma das coisas que eu tinha pensado né a gente tava batalhando pra que eu desse pra ela um presente do resgate da família dela mas não deu tempo né é pra entregar pra ela o livro mas eu entrego virtualmente aí etericamente ou espiritualmente com certeza ela tá ela tá recebendo e essa oportunidade aqui é muito importante pra parabéns pela lembrança desculpa senhora presidente secretária mas comentário sobre isso também aqui no chat para você vou completar aqui porque vou aproveitar seu momento de muita emoção pra dizer que pelo chat a Tessy falou que você esteve no grado ela ficou encantada com a sua leitura sua comunicação das dificuldades sofridas pelos imigrantes quando saíram da Europa e nisso no Brasil o livro se eu me lembro bem né Alexandre é o seu franzinho diário do imigrante alemão este depois todos estão elogiando muito seu trabalho eu particularmente elogio seu trabalho e a Rosângela fez um depoimento que fala da sua mãe não sei se a Rosângela quer falar ou quer que eu leia aqui o depoimento não eu quero falar tô emocionada Alexandre pode falar Marisa ela escreveu aqui porque ela disse emocionar com a presença do Alec filho de uma grande querida amiga Marilda Maestrine que hoje completa um mês de ausência entre nós trabalhamos juntos no meu núcleo e minha casa e todos os têm suas obras ainda estou muito triste com a sua partida lágrimas agora correm nem sei se conseguirei falar hoje aqui com vocês obrigado por sua palestra Alexandre a Marisa era uma grande amiga de todos a maioria de todos nós e há outros comunicados aqui se eu quiser complemento o José Geraldo Heleno diz do muito interessante que a sua leitura é uma forma de da história da política do poder a partir da periferia sem conotação negativa com olhar voltado para o centro eu estive no lançamento do seu livro com muita honra você inclusive me deu espaço de fala e vi o carinho da família do Forril agradecendo o seu feito Alexandre isso é o seu livro gente olha eu eu aconselho a leitura é emocionante o livro do Alexandre eu fico muito emocionada que eu fui professora desse imagina a honra de ver um ex-aluno grande escritor não é? e ali se cumprimenta aqui está o preço onde tem o livro tudo direitinho o Alexandre postou a Marisa Pontes está falando que a sua palestra eu vou tudo elogiando a Flávia você tem sido Ralf eu te fico doutor Cleber nosso presidente honorário eterno presidente você tem essa chave no resgate da história de Juiz de Fora o Alexandre fez aqui mais um comunicado vocês vão ter acesso ao chat que é valorizando os ilustres filhos e filhas de Juiz de Fora você citou eu trabalhei junto com a Leila a Leila finalizou a sua revisão do livro do Iane nós trabalhamos nesse livro e você falou do Pereira o Geraldo Pereira que é um outro nome que um colega nosso do Café com Poesia Vanderlei publicou a Ivone Zinema levantou a mão para falar posso permitir aí Marisa vou dar licença para a senhora secretária porque com a dificuldade que estava na visão eu mesmo fiz o papel de secretária eu estou conferenciando a sala posso passar para a Ivone então passar Ivone sua vez a Estudo 3 Companhia de Dança segue como Ivone Ivone fechado Ivone Ivone microfone parabéns Alexandre foi um prazer muito grande recebê-la aqui e você passar a respeito desse livro que eu sei quão duro é esse trabalho de pesquisa é dia a dia é momento é momento difícil difícil você é aquele que vai atrás eu conheço já conheço seus livros então você está de parabéns eu sou depois eu vou querer ver esse livro também parabéns tá querido e meus sentimentos expressão tá mas alguém gostaria de ter direito a palavra eu gostaria em primeiro lugar eu quero cumprimentar o Alexandre por mais essa outra obra tão importante esse resgate dessas personalidades invisíveis né o Lindolfo Rio o Riane o professor Lino Guimarães são todas pessoas que precisam realmente ser e outros né ser mais conhecidos ou até serem apresentados a muitas pessoas que não sabem quem eles foram então nós mais velhos temos esse privilégio de termos tido oportunidade de lidar com eles né eu lembro bem no caso do professor Lino e do Clodos Smith Rian então são personalidades que realmente precisam de ter relembradas não podem ficar esquecidos queria fazer uma perguntinha você tinha o Lindolfo Rio tinha algum parente lá em Santa Catarina? seu microfone tá fechado Alexandre eu tô eu tô tô aguardando a finalização eu vou ter o a Lina que você tinha algum parente de Santa Catarina? não eu eu não conheço parente do Lindolfo em Santa Catarina né mas eu acredito que possa sim ter tido ter tido alguma alguma parte da família que foi é pra 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 outros locais porque eles eles ainda tem dispersos né eu não sei se eu não sei se se foi algum dos parentes pra Santa Catarina mas pode ter nós temos parente maestrime em Brunenau então já é por lá é eu lembro de já ter lido poesias de um se não me engano o nome era Lindolfo riu e ele falava inclusive ele morreu muito jovem que era louro com olhos claros e que falava declamava os poemas dele em praças fazia muito sucesso no meio do povo declarando seus poemas eu preciso de dar uma conferida se o nome é esse mesmo mas se não falha a memória por isso que eu lembrei logo quando você falou eu posso dar um recado Marisa posso dar um recado antes de terminar só um minutinho parece que a Leila quer falar com você que está apagando e desligando o microfone agora você pode abrir o microfone eu gostaria de falar também Marisa tá bom depois a Mélia Leila abre o microfone se a Leila não conseguir que ela está fazendo um pouco de confusão ali mas ela está pedindo duas vezes para falar ela foi revisora do Rianne tá microfone fechado Leila microfone fechado eu estou tentando falar com ela no celular não consigo microfone fechado Leila olha então vou tirar a palavra da Leila e vou passar para a Mélia depois a gente torna a dar a palavra para ela posteriormente o Alexandre fica assim senhora presidente Alexandre a sua aula pronto pronto o meu microfone está aberto agora tá posso falar sim Leila eu quero dar um abraço ao Alexandre agradecer o que eu ouvi tudo dele sei que eu também sei de muitas coisas a esse respeito que ele falou porque ele sabe disso que tive parentes que participaram também desse movimento e que eu gostaria muito depois de conversar com ele e meu abraço especial pela Marilda Marilda era muito minha amiga tá um abraço para você e parabéns Alexandre continue porque é essa a nossa meta falar sobre as pessoas importantes que estiveram em Juiz de Fora muito obrigada um abraço parabéns pela lembrança Leila antes de passar a nossa querida Amélia há dois comentários do chat que são importantes de serem lidos antes da fala da Amélia por ordem de entrada um de novo do José Geraldo Heleno que diz que ele era soldado contra o Rianes esteve preso em 1965 ele disse eu servi exército e por mais de uma vez lhe dei banho de sol o outro é da Nazaré muito emocionada que ela disse muito rica e é muito de palestra palestra lembrei-me das reuniões literárias do São José com membros do chamado Partidão como Zé Paulo Neto do Chuvão Procopio Ribeiro Luiz Sérgio Nascimento Ix José Cláudio Botelho publicávamos poemas no Diário Mercantil sobre direção do Guima eu conhecia esse trabalho de perto e de fato era um trabalho belíssimo Nazaré parabéns pela lembrança eu passo agora a palavra Amélia Maceone Alexandre esquerda e direita em duelo permanente e não é isso que eu desejo falar eu quero dizer que o seu depoimento foi aquilo que eu assisti na minha mocidade muita gente que emudeceu por não ter o direito a voz e eu também te cumprimento por você levantar essa personagem essa personalidade política da nossa zona da mata porque muitas coisas ficaram nas brumas e nós não tivemos explicações não só em Juiz de Fora como em muitos municípios da zona da mata e parabéns a você por esse trabalho magnífico e quando eu puder ter acesso a ele você por favor comunica comigo que eu gostaria de adquirir para enriquecimento próprio e dizer para você também que aqui em Santo Antônio de Padua onde eu moro tem muitos da família Miller que são descendentes de suíços que vieram de Friburgo junto com a leva de 1816 então vieram construir a sua família esse seu sobrenome é muito importante aqui porque são construtores do progresso e do desenvolvimento de Santo Antônio de Padua e região e meus sentimentos pelo falecimento da sua mãe e parabéns a ela por ter deixado um filho brilhante como você um abraço grande um dia nós vamos nos conhecer e falar sobre isso que é um assunto que me empolga e me deixa muito curiosa pelas injustiças que aconteceram um abraço antes do Alexandre Marisa eu não estou conseguindo deixar a mensagem posso falar eu achei bastante interessante a fala do Alexandre porque é uma visão com que eu comum é muito comum se ver a história e as personagens eu chamo de periféricas não em sentido negativo é porque não estão no centro estão na periferia através dos olhos de quem está no centro quem está em cima do poder e é uma visão mas não é a única eu prefiro ver do outro lado eu cito um caso aqui no meu livro se botando em fala feio fala bonito a questão do partido republicano na época e o grupo dos fala bonito não me interessa porque o PR procurou os fala bonito me interessa saber porque que os fala bonito acolheram o PR essa é interessante eu acho acho que essa história dessa forma como ele apresentou ela é muito mais enriquecedora porque a história não é de um miolo que se propaga para o resto não a história é de todos então há uma história na periferia que dialoga com a história do meio do centro e que essa história é esquecida é isso então eu acho ele trazer a figura do Lindolfo Rio Lindolfo eu acho que é interessante é fundamental nesse sentido obrigado e no mais foi ótima a sua palestra parabéns Marisa eu não estou conseguindo deixar mensagem mas todo mundo está conseguindo Amélia é só você clique ao lado das duas não estou conseguindo deve ser no meu computador ah tá porque eu vou dar uma olhada depois coloque o seu comentário na JL que eu rebasso também para o Alexandre obrigada tá mais alguém vamos agradecer a presença do Alexandre a ideia inclusive de ele estar aqui conosco a partir de uma conversa com a nossa presidente foi da própria Ceci que ouviu você apresentando o grande ficou encantada com você Alexandre e a partir do momento que a Alexandre estava cursando o nosso ciclo de palestra que são 12 né presenças é a Alexandre acabou tendo esse convívio de novo conosco alguns meses convivendo por causa do livro eu gostaria então de mais uma vez dizer você é brilhante mas antes a Flávia pediu a palavra vou passar a palavra para ela pode ser assim e depois dela a gente encerra porque tem o Zé Renato tá voltamos Alexandre que quer falar Flávia posteriormente Alexandre com a mais uma vez bom dia quero agradecer a presença do Alexandre cumprimentá-lo ratificando as palavras que eu disse anteriormente que você engrandece a história de Juiz Fora e sugerir a nobre diretoria a nossa querida Ceci o nome do Alexandre para integrar os quadros da Academia Juiz Forana de Letras se assim for possível é um convite que eu acredito que é muito honroso para nós viu Alexandre Ceci abre seu microfone eu tenho certeza que o Alexandre será um engrandecimento para a nossa Academia só é necessário seguir os procedimentos de praxe a indicação de um acadêmico o currículo foto dos livrinhos dos livros dele mas será uma honra para nós sem dúvida e quem vai falar agora é o Alexandre eu respondi a Flávia e me perdi Alexandre depois Ceci retorna eu sei que vocês eu sei que vocês vão continuar a reunião obrigado pelo reconhecimento o convite para mim já é o maior reconhecimento ouvir vocês interessadas no meu trabalho pessoas que eu já li livros de vários de vocês eu tenho também uma biblioteca grande e de várias pessoas que estão que eu estou vendo aqui agora eu já li coisas eu só queria deixar o agradecimento de poder estar falando para vocês e dizer que eu já mandei para Marisa o livro não é Marisa não sei se você já recebeu mas eu acabei que não fiz pelo motoboy porque ele não estava podendo trabalhar eu enviei pelo correio para você e deve chegar nesses dias eu já enviei Amélia que estava perguntando eu já enviei livro para praticamente o sudeste inteiro tem gente do Rio Grande do Sul que queria comprar eu deixei aí o meu whatsapp a forma mais fácil e se vocês quiserem me mandar um whatsapp falando o que é o livro qual o nome da dedicatória o endereço que eu devo enviar e se vocês forem de vir de fora vocês podem tirar o livro aqui em São Mateus na loja Buena Onda onde eu deixo os livros para as pessoas retirarem nessa pandemia se quiserem que eu envie pelo motoboy envio também para vocês deixando aqui que eu estou continuando falei com a Marisa vou continuar fazendo o preço de lançamento que é R$48 se for retirar lá em São Mateus e se quiser que eu envie para todo o Brasil é R$14 que o correio cobra mais ou menos pelo envio do livro então assim seria esse valor deixei o meu o meu Pix que as pessoas gostam de usar muito hoje mas se quiser fazer um depósito via Banco do Brasil também pode e eu envio autografado e eu não gosto de enviar livro para ninguém que não me dê o feedback depois assim deixo bem claro que eu gosto de conversar depois sobre o que as pessoas acharam do livro eu tenho recebido muitas já muitas pessoas dizendo que recebeu o livro e vão anotar tudo e me falar o que acham porque eu acho que nenhuma obra é acabada e a Ivone sabe disso ela fez uma pesquisa maravilhosa mas se for pegar o livro hoje tem muita coisa a acrescentar porque já nasceu muita gente já faleceu muita gente então fica aí esse recado eu adoro receber um feedback um retorno que foi feito eu queria lembrar que no momento eu fiquei emocionado de ter feito uma homenagem à minha mãe mas eu sei que ela ela é de uma geração que era muito ativa na cidade eu lembro dela com a Rosângela lá no núcleo eu lembro ela fazendo alguns palés as pessoas conhecem mais ela do que eu imagino e ela conhecia mais a vocês porque eu não conhecia a vida dela fora de mãe né mas hoje depois do falecimento eu estou redescobrindo uma pessoa que eu não sabia que existia porque as outras pessoas estão vindo me falar dela e eu acho isso também uma coisa bem bacana porque eu estou com o falecimento dela eu recebi uma nova mãe que eu não conhecia era só isso obrigada vamos a mão fica registrada a educação da conversa com Marisa você se a respeito com a nossa com a nossa equipe da diretoria não é? é é é é se fica à vontade se quiser sair da reunião Alexandre caso queira ficar teremos uma palestra do nosso querido palestra não desculpa uma resenha eu tenho de chapa tudo de palestra uma resenha do nosso amado Renato que nos ajuda tanto com as suas artes aqui retoma a palavra e com você a condição então chamamos agora o José Renato Amorim para falar sobre o livro A Mulher Forte outros poemas de Gabriela Estral bom dia a todos eu queria antes de mais nada pedir aqui perdão porque eu estou fora do meu ambiente e vai passar uma locomotiva aqui onde eu estou agora eu vou precisar de um minutinho pronto acho que agora já dá para falar no nome da Ceci nossa presidente cumprimento a todos mais uma vez agradeço agradeço a oportunidade ainda que seja algo bem singelo mas é sempre bom contribuir aqui com a JL e já que me foi dada a palavra também agradeço eu Alexandre pela palestra pelo conhecimento que compartilhou conosco aqui bem o livro que vou apresentar através dessa resenha é A Mulher Forte e outros poemas da escritora Gabriela Estral esse livro ele foi produzido pela editora Pinar não sei se dá para ver aqui é uma um trabalho assim muito bacana se a gente tivesse a Maria Helena aqui talvez ela poderia até falar da questão da edição desse livro foi realmente trabalho muito bem feito e a editora Pinar ela tem uma característica interessante ela trabalha muito com o financiamento coletivo então se alguém aqui porventura da JL contribuiu tem o seu nome registrado aqui no final desse livro é uma publicação agora de março de 2021 e que torna o livro bastante relevante porque a última obra dessa escritora publicada no Brasil tinha sido em 1912 1970 a tradução foi feita por Davis Diniz que tem também um pós-fácio muito interessante porque ele incluiu bastante dados bibliográficos no pós-fácio o que nos ajuda a interpretar os poemas comparando com períodos da vida da autora o que permite fazer um estudo bem interessante o livro é um livro bilíngue ele é em espanhol língua natural da escritora e com traduzido para o português tradução é sempre um desafio traduzir poesia um desafio dobrado porque às vezes você é fiel ao sentido e descaracteriza a métrica o ritmo da poesia ou às vezes você mantém o ritmo a métrica e tira o sentido original do poeta mas como o livro ele traz as duas a gente consegue ver que a tradução foi assim feita com muito esmero e procurou realmente o tradutor fazer um trabalho realmente que conseguisse amparar essas duas coisas o livro é uma antologia poética que reúne cinco livros da autora além de ter alguns textos em prosa onde ela fala sobre o ato de escrever e alguns ensaios feministas de muita beleza de muito significado os cinco livros que compõem essa antologia são o livro Desolação de 1922 o livro Ternura de 1924 o livro Tala de 1938 Lagar de 1954 e Poema do Chile que é de 1967 uma obra já póstuma dez anos após a morte da escritora antes da gente falar aqui do livro é importante a gente lembrar um pouquinho da própria escritora eu lembro que até no meu caso particular me chamou muito a atenção quando eu conheci Gabriela Mistral o trabalho dela comparando com Pablo Neruda que foi assessorado por ela que foi orientado inclusive conheceu o romance russo através dela que fala tanto dela e no entanto no Brasil desde criança eu conheço Pablo Neruda e fui conhecer Gabriela Mistral já depois de adulto mas é importante a gente falar também dela porque o livro tem a finalidade de falar da mulher forte de outros poemas ou seja a intenção não era só trazer a poesia da autora mas também mostrar um pouco da vida dessa autora do significado que ela teve que foi além das letras além do mundo literário bem resumidamente o seu nome de batismo era Lucila de Maria Del Perpetuo Socorro Godai Alcaiaga nos lembra os nomes portugueses reais grandes ela nasceu no dia 6 de abril de 1889 o pai dela me fez lembrar o meu sempre professor de português José Geraldo Heleno porque o pai dela era um professor de latim mas ele saiu de casa quando ela tinha apenas 3 anos de idade isso se tornou uma coisa relevante na obra dela porque ela passou a ter uma influência feminina muito grande na vida dela através da avó através da mãe e através da irmã mais velha que era 15 anos mais velha do que ela e que assumiu uma posição de professora da autora muito cedo na escola ela teve um problema sofreu uma injusta acusação na sua fase escolar o que afastou do ambiente escolar fazendo com que além do do ensino que ela recebia da sua irmã ela se tornasse também muito cedo autodidata e em função de tudo isso ela acabou se tornando uma professora rural o que veio também a marcar a sua vida aliás a influência familiar a influência religiosa a paisagem do Chile e essa vida sua no campo influenciaram muito toda a sua obra uma outra coisa importante também a gente pode dizer que foi um divisor de águas na vida dela para entender a sua obra foi quando ela teve contato com um jornalista chamado Bernardo Ossadon e abriu para ela uma biblioteca que ela não conhecia ainda onde ela se encantou sobretudo com Tchekov e Tostoi mas acima de tudo ela ficou apaixonada pelo francês Frederic Mistral e também pelo outro escritor italiano que é Gabriella Danuzzi aliás ela tira do italiano o nome Gabriele e do francês o nome Mistral então ficou Gabriela Mistral o nome que ela adotou artisticamente ela começou publicando com outros pseudônimos em jornais e apesar da época as suas composições nos jornais eram sobre o direito das crianças e mulheres à educação plena à defesa dos índios e mestiços e outros assuntos de ordem social e política em função chegou eu cheguei a ler um artigo interessante dela onde ela fala da necessidade não somente do voto feminino mas que as mulheres votassem em mulheres para que não estivessem nada numa situação desfavorável em relação aos homens ela chega a falar quase que profetizar dizendo que chegaria um dia onde o Chile elegeria uma mulher para liderar o país então uma pessoa extremamente avançada para a sua época o que lhe causou alguns problemas ela teve dificuldade inclusive para tirar o seu diploma regular de professora por causa dos seus posicionamentos na literatura o marco dela foi em 1914 aí eu já me lembrei do nosso confrato Tadeu que não está aqui hoje porque em 1914 ela participa dos Jogos Florais de Santiago e ela foi premiada em primeiro lugar com a obra Los Sonetos de la Muerte que foram sonetos que foram frutos de uma experiência dela muito triste o primeiro namorado se matou e no paletó do namorado foi encontrada uma foto e a partir dali ela começa a ter a morte como material para suas poesias o seu trabalho também como educação foi tão forte que despertou a atenção do governo mexicano ela fez um trabalho tão relevante que quando ela saiu de lá fizeram uma estátua em sua homenagem participou da vida diplomática também e teve um incidente diplomático sério na época porque ela estava na Itália e os seus posicionamentos contrariaram ao fascismo e ela acabou sendo presa teve que haver toda uma situação para contornar aquela situação e veio inclusive como diplomata trabalhar no Brasil curiosamente foi aqui em 1945 que ela foi premiada com o prêmio com o Nobel da literatura sendo a primeira escritora e aí de todos os gêneros entre homens e mulheres a primeira a receber o prêmio do Nobel de literatura na América Latina dizem alguns aí que ela fez grandes amizades quando esteve aqui com Cecília Mireles Dumont e outros ícones da literatura na época e faleceu em 57 estando lá nos Estados Unidos na ocasião sobre o livro eu quero destacar aqui primeiro que esses acontecimentos trágicos na vida da autora foram realmente um combustível para muita poema lido nela no primeiro livro que é o Desolação onde inclusive tem os sonetos da morte que já citamos mas ela fala também de outras através de outros sonetos da morte influenciada também por um sobrinho que ela tinha como filho que infelizmente também partiu através de um suicídio então isso influencia muito a obra dela vou tomar liberdade aqui de ler pelo menos um pedacinho de um dos sonetos da morte são vários o soneto de número 1 que diz assim do nicho frio em que os homens te puseram te baixarei a terra humilde e ensolarada que hei de adormecer e nela os homens não souberam e que passaremos a sonhar sobre a mesma almofada te deitarei na terra ensolarada com uma candura de mãe para o filho adormecido e a terra não há de te dar aspereza alguma ao receber teu corpo de menino dolorido depois irei dispersando terra e pó de rosas e na azulada e leve poeira que da lua se fazuna os despojos aéreos irão ficando atados me distanciarei cantando vinganças esplendorosas porque a esse abismo recôndido mão nenhuma baixará apanhar-me teus ossos disputados nesse primeiro livro dela que faz parte da antologia fica muito claro as características da sua poesia influenciada pela fala regional por fontes nativas pela paisagem do Chile que ela usa muito fortemente através de metáforas da influência religiosa inclusive um poema que é meus livros onde fica muito claro a influência religiosa nessa sua primeira fase o poema paisagem da Patagônia onde encontramos essa coisa muito forte do Chile na vida dela de toda o verde de toda a situação de vegetação de relevo que impactava muito ela bem como a sua vida como professora rural um dos seus poemas inclusive se chama a professora rural nessa primeira fase ela ainda está muito voltada para uma poesia mais no estilo soneto mais clássico soneto Alexandrino embora colocando expressões coloquiais nos sonetos já no segundo livro que compõe a antologia que é o livro Ternura ela começa a ficar um pouco mais livre se distanciar dos sonetos e aí fica vai ficando claro também um certo conflito da visão masculina e feminina na força da língua espanhola e a gente percebe também sentimento materno revelado em alguns dos seus trabalhos além de ter também a referência dos índios e da terra um pedacinho apenas aqui de um das dos poemas que compõem essa parte do livro que se chama Adormecida balançando minha carne balançando meu filho vou moendo o mundo com meus pulsos vivos o mundo abraços de mulher moído vai se tornando vapor embranquecido o vulto do mundo por vigas e vidros penetra no meu quarto pobre mãe e filho são todos os cerros e todos os rios tudo que foi criado tudo que foi nascido eu balanço eu balanço e vejo perdido corpo que me deram cheio de sentidos agora não vejo nem berço nem filho e ao mundo me atenho por tê-lo desvanecido grito a quem me trouxe o mundo e o menino e desperto então com o meu próprio grito no terceiro livro que é o livro Tala ela defende agora sua identidade cultural chilena isso fica mais claro é como se ela se rebelasse um pouco contra o domínio norte-americano que era muito evidente na ocasião e ela reafirma em alguns poemas a sua origem indígena fica claro uma certa fricção um atrito se num primeiro momento ela expressa nos seus primeiros publicações uma fé mais judaica cristã agora ela mostra o seu lado mais ameríndio nas poesias dessa fase no seu terceiro livro que foi Tala só uma palinha aqui um deles ela diz assim sol dos incas sol dos maias maduro sol americano sol que em maias e quiches reconheceram e adoraram em que os velhos aimarás com o âmbar foram queimados fazão rúbio quando levantas e quando medeias fazão branco sol pintado e tatuador de casta de homens e de leopardo e aí ela continua falando um pouco sobre essa questão indígena da vida dela o quarto livro o quarto livro dela que foi lagar uma coisa que eu quero deixar aqui que uma das características dela foi sempre muitos dos seus poemas ela dedicava a alguém a pessoas fazia poemas para pessoas e esse que eu vou destacar aqui foi para alguém que foi muito importante na vida dela que foi Doris Dana e e ela fala um pouquinho escreve para Doris através do poema Morte no Mar uma noite o mar morreu de uma margem a outra margem enrugou-se recolheu-se como manto que retiram igual ao abatroz bêbado e as pragas fugidas até o último horizonte com dez marés corria e quando o mundo roubado voltou a ver a luz do dia ele era um chifre carcomido que ao grito não respondia ela faz aqui é um poema bastante longo apenas um início para se ter uma ideia das muitas homenagens que ela fez e no último livro que compõe aqui essa antologia é o poema do Chile como mencionei escrito ou melhor que foi publicado dez anos depois da sua morte onde ela mantém essa tradição de falar sobre a sua terra e demonstrar amor a sua terra e as outras características citadas na sua poesia um exemplo disso é Desci por espaços e ares um poema que chama Descoberto sem chamado mas convocada pela força do desejo e por mais que eu caminhasse era o declínio mais reto era o meu gozo mais vivo e meu adivinhar mais certo e alço como a flecha este meu segundo corpo no ponto que me começam pátria e mãe que me deram é muito interessante a gente perceber que até na morte na sua um dos seus desejos foi que os seus direitos autorais das suas obras eles fossem voltados para a educação especialmente a educação infantil e se alguém comprar esse livro em particular essa edição os direitos autorais estão programados para serem dados a uma instituição franciscana que converte esses valores para obras em favor da educação de crianças e na sua lápide há uma frase que fala muito com o seu lado de usar inclusive a poesia e os seus escritos para buscar a justiça social e de preocupar realmente com a pátria na sua lápide ficou a seguinte a seguinte frase o que a alma faz por seu corpo é o que o artista faz por seu país e a autora mostrou ser uma pessoa assim muito realmente muito engajada com os problemas da sua época a gente lê algumas coisas especialmente os ensaios feministas delas escritos em 1940 1930 a gente fica impressionado com a visão que ela tinha e como ela conseguiu transferir toda essa preocupação para a sua poesia então espero que se alguém que não conhecia ainda esse livro em particular é uma boa opção de leitura e é bastante interessante eu agradeço mais uma vez a Ceci pela oportunidade havia refugado no primeiro convite não pude atendê-la mas fiquei feliz de poder atender dessa vez muito obrigado mais uma vez bom dia a todos aplausos e a Flávia Alfeld pediu a palavra Alexandre Rio anunciou do chat que vai ter que sair agora ele se despede de todos vou deixar no grupo os dados dele e a Marisa pode falar diz que tem a edição da Gabriela Mistral em espanhol e me ficar muito aqui da nossa colega tão sumida Lourdes Abreu que é uma estudiosa da Gabriela Mistral mas antes de qualquer coisa parabéns Renata excelente sua resenha que apresentada transformou-se numa palestra de primeiro nível mas foi maravilhoso a partir da sua resenha parabéns Renata para a nossa a Flávia já falou ainda não para a Flávia e depois para o nosso presidente bom em primeiro lugar eu quero agradecer essa brilhante exposição do Zé Renato sobre Gabriela Mistral que é uma poetisa que eu também gosto demais meu pai o Kleber Ralf admirava muito é uma uma poeta de muito lirismo de muito misticismo também e você citando aí os poemas né alguns deles eu me lembrei de um que o papai particularmente gostava muito chamado Nesta Tarde Cristo do Calvário onde ela faz uma conversa com Jesus dizendo a ele que as dores dela que ela tinha até vergonha de dizer das dores dela frente ao sofrimento de Cristo na cruz e ao final então ela fala que eu só peço não pedir não pedir de nada estar aqui junto a tua imagem morta e ir aprendendo que a dor é só a chave santa de tua santa porta eu acho isso maravilhoso ela quer dizer ela se colocando naquela pequenez frente ao Cristo frente às dores dele que as dela não eram nada então assim mais uma vez Renato você foi muito feliz em trazer Gabriela Mistral porque é uma poetisa que sempre esteve tão perto de nós né e muitas pessoas não a conhecem ainda muito obrigada pela sua exposição eu que agradeço José Renato eu agradeço muito você ter finalmente atendido né a minha insistência eu tinha certeza que você traria uma grande contribuição para nós então realmente foi muito agradável ouvir você falar sobre Gabriela Mistral e ouvir esses poemas você retratou tão bem agora eu passo a palavra a Alice Alice que pediu uma inserção em pauta né então Alice é seu microfone bom gente eu acho importante alguns assuntos serem repassados a todos os membros da academia nós lutamos pelo desconto do IPTU e como vocês já estavam sabendo na reunião passada tivemos de pagar inclusive com multa é só para passar para vocês que a prefeitura já devolveu o valor referente ao IPTU pago em 2021 tá certo então nós já temos em conta o valor pago seria esse esse assunto eu gostaria também de pedir a Marisa Timpone que não precisa é para ela detalhar para ela fazer para mim por favor um recibo dos gastos que ela teve né com a sala nesses valores que ela falou que já tem uma estimativa até o final do ano então que ela faça um recibo citando ela mesma assina manda para o meu e-mail eu vou imprimir e com autorização também da Ceci eu gostaria de a gente estar acertando com a Marisa de uma vez para não ficar coisas acumuladas essa parte do gasto que ela teve com a sala se você concorda Ceci eu acho que a gente já poderia ela já citou os valores de 50 reais os valores que ela passou para o Leandro né valores que ainda tem a pagar então a gente poderia fazer um recibo geral disso tudo eu repasso para a Marisa e a Marisa concretiza os pagamentos necessários sem dúvida alguma eu já tinha mencionado isso aqui em reunião eu acredito até que foi quando você não estava presente mas que até constou em arte a Marisa antes mesmo leu aí que nós fazemos questão absoluta de acertar essas contas com a Marisa porque muito mais importante do que isso foi o favor que ela nos fez de resolver esse caso mas não é não podemos deixar que ela leve nenhum prejuízo então Marisa por favor você faz o levantamento aí correto de correr assim sem cuidado para não se prejudicar em nada de todos os gastos que você tem tido inclusive com essa assistência técnica do Leandro né te passando esses dados para abrir sala já sabe cuidar dessas tramitações todas e então deixa só o comentário e ele falou que vai fazer antes do final do ano para esse ano ficar se está certa eu já disse que precisava de me pagar não precisa de me desejar não há nem o que conversar Marisa claro deixa para a minha ano que vem da minha cota que eu tenho que pagar eu gostaria eu gostaria muito muito obrigada Marisa Marisa por favor é como a Ceci falou eu acho que são coisas distintas eu tenho de prestar contas eu tenho de prestar conta do dinheiro que entra do dinheiro que sai você não precisa pegar recibos separados você coloca tudo no recibo né as despesas cita despesa com leandro despesa da abertura da sala coloca valores valor total tanto e eu tendo isso no registro eu posso transferir para você tá bom com autorização da Ceci e tem mais uma pequena coisinha que embora não seja dentro da parte da tesouraria eu tenho mantido um relacionamento bem afincado com a Terezinha Campos que ela me pediu que repassasse a vocês novamente o pedido para que vocês fizessem uma lauda de cada pessoa ou de cada tema que foi tratado no ciclo para que ela pudesse publicar no jornal Guilmontes Claros a semana passada saiu a reportagem do José Heleno então eu estou repassando o pedido dela novamente eu gostaria que isso constasse em ata para que o que ela me pediu está sendo repassado a vocês agradeço a oportunidade peço desculpa mais uma vez a Ceci por ter falado indevidamente o que eu comentei a respeito mas eu respondi no e-mail seu tá eu respondi no e-mail seu peço desculpa e vou procurar não ser inconveniente novamente como aconteceu hoje um bom dia a todos e obrigada pela oportunidade Alice não foi conveniência nenhuma não já está tudo esclarecido pronto acabou uma dúvida nenhuma eu queria reforçar aqui esse caso da Terezinha Campos que ela também falou comigo então eu queria reforçar esse ponto de que enviem para ela o resumo em uma lauda porque no primeiro trabalho que ela fez de fazer essa publicação dos artigos houve pessoas que mandaram muito mais extensos trabalhos então nessa mensagem que ela me pediu para repassar que foi a mesma coisa que ela pediu para Alice ela enfatiza essa questão peça que mandem o resumo em uma lauda então claro que aí ela praticamente está só transcrição não é então e nós continuamos expressando também deve constar em ato o nosso agradecimento por essa boa vontade dela se dedicar a divulgar o nome da academia né nossa membro correspondente também estão estão escritas novamente Alice e eu sobre a questão de colocar no grupo a proposta da Terezinha Alice Bom eu só queria aproveitar que eu estava com a palavra né cumprimentar o Alexandre que já saiu cumprimentar o Zé Renato também pela excelente resenha eu também não conhecia as obras da Gabela Mistral e é importante porque pelo que foi falado desperta na gente uma vontade realmente de conhecer mais obras tá bom parabéns um grande abraço a todos vocês e bom final de domingo e gente a palavra agora nós estamos no momento da palavra livre sim eu vou entrar na palavra livre a seu pedido falando a crônica que eu escrevi essa manhã mas eu gostaria de pedir a própria ou eu mesmo poderei fazê-lo ou Alice que nós temos um grupo ou outro que queira lembrando dessa necessidade de fazer o envio para Terezinha e eu queria reforçar o que já foi dito um voto de louvor a Terezinha por estar fazendo isso por nós no jornal há outras inscrições Marisa Pontes e Beto Saqueta Marisa a Beto Pontes de você Marisa posso então falar bem eu já dei bom dia a todos eu queria reforçar uma fala em relação a Marisa Timponi Marisa gostaria muito de agradecer a você pela iniciativa de transformar os nossos encontros de uma forma mais adequada a nossa sala virtual está maravilhosa e a Academia Juiz Juiz Forana de Letras precisava realmente disso porque as nossas palestras as nossas exposições precisam ser realmente divulgadas e essa é uma forma de divulgação parabéns pela iniciativa você sempre dinâmica ao lado da nossa excepcional presidente Ceci Barbosa que realmente deu um up na nossa Academia Juiz Forana de Letras queria parabenizar também Alice pela dedicação que ela tem nessa tesouraria secretaria uma mistura junto com a Marisa Pots também as duas muito dinâmicas e eficientes parabenizar o Alexandre eu acho que a fala do Alexandre foi um resgate muito relevante a história a nossa história precisa ser sempre reverenciada Juiz de Fora tem uma trajetória belíssima e nós não podemos esquecer das pessoas que escrevem essa história parabenizar também o José Renato Gabriela é realmente uma poeta brilhante a Amélia falou sublime eu acho que realmente é sublime uma poeta excepcional essa é a minha fala desejo a todos e a todas um domingo muito feliz que agora eu vou dar uma saídinha que eu vou fazer um almoço pro meu irmão tá gente um beijo a todos fiquem com Deus Flávia saudade de você beijo a todos parabéns parabéns Beto obrigada pelo elogio gente alguém tinha que abrir a sala alguém tinha que achar alguém eu o que eu fico desesperada é assim será que amanhã eu vou conseguir abrir a sala mas foi o treino 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 mas estou aprendendo eu também muito com isso aprendi chegou a sala aprendi a gravar você já é perita você já é perita já domina Marisa para fazer o chat também importante quando os registros que vocês fazem não é? e que está sendo gravado aí agora é outro tirar do tal do Google Drive essas duas coisas é outra luta ajuda aí Zé Renato tá? gente a Ivone está inscrita a Marisa eu falei com a Marisa não Marisa depois Ivone Oi gente algumas coisinhas primeiro Chará parabenizá-la você está maravilhosa na condução na sala não precisa ficar aflita você está nota mil foi muito bom receber a gravação foi maravilhoso para poder preparar a mata foi foi um espetáculo parabenizar o Alexandre eu conheço o Alexandre ele tinha falado no começo da reunião desde que ele nasceu eu vi o Alexandre na barriga da Marilda eu era uma menina tudo bem deixa eu complementar eu era uma menina mas o Sérgio o pai dele trabalhou com meu pai a vida inteira no Banco do Brasil e a gente era muito ligado e tem até um caso muito engraçado vou contar muito rapidamente aqui porque num domingo nós estávamos eu tinha uns 10 anos nós estávamos todos na ABB e a piscina tinha acabado de ser inaugurada e meu pai jogando meu pai sempre adorou futebol jogando futebol no campão que ficava no alto até hoje fica lá na ABB lá no alto o campão e eu correndo em volta da piscina caí abri o queixo a Marilda e o Sérgio Maestrine me levaram para o pronto-socorro eu tomei ponto voltaram comigo para a ABB e quando o jogo acabou eu já estava de volta com o queixo costurado então eles é que foram os meus salvadores e a minha mãe estava em casa de resguardo que a minha irmã ela tinha nascido então os casos assim a gente é muito próximo da família eu estou sentindo demais a partida da Marilda era uma pessoa maravilhosa então a palestra do Alexandre foi maravilhosa Zé Renato eu adorei a resenha viu da Gabriela aqui ó a minha antologia em espanhol foi muito boa e eu só queria aqui ler para vocês um dos meus poemas que foi premiado na feira do livro de Lisboa lá pela na coletânea sem fronteiras e foi dentro da live lá dentro da feira de Lisboa que é o poema sertão eu vou ler esse poema vou me despedir de vocês porque daqui a pouquinho o meu celular vai estar tocando aqui o despertador porque eu tenho que pingar polírio nos olhos e aí eu fico um tempo sem enxergar nada então um beijo grande para vocês obrigadíssima vou ler agora o poema que se chama ah sim o tema era viagem tá o tema da coletânea era viagem é sertão há um quê de beleza na catim outonal antemágicas coro de frade a velozes entrelaçados o sol incendeia o céu e nuvens e nuvens cubras se agitam entre caminhos pedregosos atrás de paredes calhadas e aquecidas sussurros suspiros e a sombra vindo do tempo o desejo de águas frescas lava os pecados e a castidade sempre respondidas as ladainhas elevam-se à misericórdia do senhor penitências joelhos em terra olhos ávidos incandescentes e a quietude do aniquilamento viajante peregrina ouço seus corações e lamento e minha voz cansada de saberes derrama-se nos ecos de suas cantigas dissolve-se na cálida unidade das almas sertanejas foi esse o poema só uma coisa eu esqueci de uma coisinha obrigada Alice obrigada obrigada gente só uma coisinha eu esqueci antes de sair Ceci a Flávia também não tomou posse ainda e ela me perguntou no WhatsApp pelo celular o que que precisa então é bom que a gente faça um levantamento das pessoas que não tomaram posse e que a gente envie para elas tudo que é necessário para que elas possam participar dessa posse tá bom parabéns Marisa Cecita de microfone fechado quero lembrar que tem inscritos o Wagner se inscreveu primeiro pelo chat e a Ivone levantando a mãozinha aqui Wagner tem inscrito no chat vou ver se eles Wagner você tá aí então eu vou lá Brilhante que eu ponho no moleque Wagner e depois Ivone bom dia a todos bom dia a todas é muito rapidinho subscrever aí todos os elogios feitos a Marisa as duas Marisas Ceci Zé Renato o Alexandre foi tudo ótimo como sempre uma reunião de muito aprendizado de muito pra mim também de entretenimento eu me divirto muito não sei se é um sentimento comum a todos e pra mim é essencial é o plaqueire et doqueire do Horácio bom é só uma pergunta muito simples tem um rapaz lá do Rio Grande do Sul um professor que tá organizando uma antologia de contos sobrenaturais e mandou pra mim um edital e com a ficha de inscrição e tudo eu posso colocar no nosso grupo no WhatsApp pra quem quiser participar eu não sei se posso ou não pode sim sem dúvida interessante isso é muito interessante que todos tenhamos notícias desses acontecimentos essas oportunidades muito bom obrigada é só isso tá ótimo vou colocar lá já já obrigado Ceci obrigado a todo mundo e um ótimo dia obrigada Wagner Ivone em primeiro lugar parabéns já mori muito bem lembrado eu me lembro eu era criança quando eu estive presente ali com uma poema da Mistral então eu me lembro dela de criança muito importante parabéns viu mas o que eu ia falar hoje é outra coisa eu gostaria que os outros estivessem aqui é que eu tenho feito uma homenagem às pessoas que participaram então hoje eu pensei estava pensando no Dilermando da Roberta ele está lá na vila do aconchego na casa de repouso e sozinho isso aí tem os dois filhos mas quem vai visitá-lo mais é a Roberta então ele ele fez uma tem aqui o eu vou ler vocês estão com paciência para ler só uma parte aqui não é muito canjão primeiro eu vou ler o dele aqui não se brinca com fogo o futuro saberá e recordará que sempre houve poucos ele foi bom com o ideal de defender fracos contra fortes e o voja me dizia e eu repito com a liberdade de um povo não se brinca não se brinca com o homem sua dor com o gigante adormecido não se brinca nunca há quem brinca com cães ou gatos e até com víboras ouve e haverá sempre demagogos que dominam as massas milionários que compram votos para políticos botas e chumbo que defendem loucos e bêbados mas cuidado irmãos com a legalidade de um povo duramente conquistada não se brinca ah não nunca nada ninguém nenhum nem ures nem e a a biografia dele de irmão do rocha é essencialmente poeta e excelente poeta ele foi ele é né quem produziu um problema um poema do nível de canção da ilha e outros belos poemas como ele é um pássaro meninos em bodos e bodos e outros meninos e tantos mais em que a poesia flui como um rio às vezes suave outras vezes impetuoso impetuoso não pode ser nada menos que um excelente poeta dono de obra extensa que abrange dez ou mais livros de poesia tem engrangeado sobre sua obra opiniões favoráveis de escritores como Moacir Esclé Escliar Afonso Romano de Santana Ives Gandra Martins Anderson Braga Horta e outros participou de inúmeras antologias no Brasil na Argentina no México no Uruguai e na França sempre com destaque jornalista e professor lecionou no Centro de Estudos Brasileiros de Buenos Aires e na Universidade de El Salvador onde encenou com alunos peças dos autores brasileiros Arthur Azevedo e João Cabral também radialista foi redator e locutor da Rádio Nacional requisitado pelo deputado Ulisses Guimarães trabalhou na vice-presidência da Câmara dos Deputados em Brasília e foi assessor da presidência da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora recebeu vários prêmios entre eles o Minas de Dramaturgia o Silvia Hortoff o Raimundo Correia e o Menotti Del Pitcher é membro da Academia de Florianas de Letras e agora ele está na casa de repouso infelizmente então é muito triste né muito triste um abraço para todos vocês a reunião foi ótima obrigada por tudo obrigado agradeço e essa homenagem foi muito bonita muito obrigada eu gostei demais eu gosto de prestar homenagem aos vivos e aos mortos você sempre olha eu não estou vendo a nossa presidente não estou vendo ela havia me solicitado que eu lesse um texto vocês querem ouvi-los já são três horas e o homem já publiquei lá será eu leio rapidinho então é porque eu tenho um lado irreverente que vocês conhecem muito e de onde vem esse lado irreverente tem a ver com isso que está aqui porque eu gosto de dar não é e o meu texto assim quando eu tinha sete anos a minha escola primária doutora fez uma festa dos povos nossas fantasias gueixas tirolesas portuguesas gregas espanholas entre tantas outras foram criadas pela dona esperança rocha costureira de mão cheia decidida que acumulava a incumbência de ser o único cinema em nossa cidade e nossa pitoresca São Geraldo a diversão era os encontros para dançar e o filme da semana eu ia todos os dias ao cinema quanto a esses encontros ainda iria começar a frequência só aos 11 anos cada dia na casa com a vitrola em 77 voltei e nós criamos os passos de dois para lá dois para cá um boleirão em inglês na escola apareceu de gueixe cantando e dançando com passos curtos sou uma linda chinesinha lá das terras de Pequim encantada figurinha talhada sobre mafim eu gosto dos igores para me satisfaz os meus kimonos de terra foram feitos em Xangai ora nasci dançarina assim sempre em nosso hospital eu apresentava uma dança nova coreografada por mim não havia internet era tudo criado colado dos filmes que víamos noviça rebelde ganhava disparada em nossas inspirações daí até aqui se a dança pelo mundo afora dancei obo grego em cruzeiro nas ilhas gregas tango na Argentina em Montevideo além da dança do voo em Lima no Peru foram muitas culturas assimiladas pela dança agora sou dançarina de salão com frequência de 20 anos em escola de dança não perdendo sequer uma domingueira da dona Olga lá do Rio ele está feliz porque há ritmos sincopados escando salões com alegria Marisa Timpone há um ano e sete meses afastada dos salões de dança e agradecida ao Arthur Laiso esse desafio no nosso grupo da Leia para criarmos uma antologia eu peguei o título dele emprestado na hora isso me trocou profundamente e só me traz alegria falar desses assuntos obrigada pela atenção uma boa tarde para todos vocês parabéns Marisa sai fica o contrário ele está voltando para o reto meu irmão está 70 poemas pelo outro é beleza gente só para concluir a ideia da Marisa a minha ideia foi do Noite Madrugada ontem o Eu Gosto de estão todos convidados a participarem com uma crônica eu gosto de fazer coisa eu gosto de dançar eu gosto de comer eu gosto de comer eu gosto de ler eu gosto de pintar então eu gosto de muitas coisas mas eu pensei em dançar eu estava assistindo um programa de dança então estão todos convidados a participar se quiserem dessa antologia que sairá com uma forma de e-book gratuita vou escrever o edital hoje à tarde ainda e mando para todo mundo muito obrigado bom domingo para vocês gente não sei se vocês notaram que eu saí aqui só falar para você voltei agora mas não querem que eu apareça não querem eu já abri ali o meu vídeo eu abro o meu vídeo ele torna fechar e não me deixa entrar mas de qualquer forma está na hora de terminar a reunião e alguém quer falar mais alguma coisa eu já estou com fome Arthur sugiro que você coloque no edital que pode com título vamos por eu gosto de dançar eu gosto de escrever eu gosto de ler pode ter mais de um com esse mesmo título se possível tá tá com certeza obrigado é um título bem sugestivo achei interessante gente valeu muito obrigado muito obrigada a reunião foi ótima sempre as paradas agradeço essas resenhas muito boas agradeço muito Zé Renato se arrasou menino agradeço muito a todos foi uma boa lembrança 10 minutos 10 minutos esses valores que às vezes ficam esquecidos é importante que sejam sacudidos de vez em quando é assim muito importante isso acho esse resgate fundamental gente até o problema hoje da lembrança que a Flávia trouxe dele que delícia né beijo todo mundo gente um abraço pra todos aí eu tô dando tchau aqui mas vocês não estão me vendo agora que eu lembrei tchau pessoal tchau começando começando no dia 6 com a Alice até lá gente Alice eu ia falar no grupo o pedido da Terezinha que você eu faço de forma resumida não é necessário o grupo você tem acesso não não há dúvida eu vou transmitir pra ela que Alice eu você nós todos transmitimos o pedido dela tá ótimo tá bom obrigada precisamos de passar o e-mail dela pra ser enviado eu não sei porque deve ter gente que não tem o e-mail dela então é preciso que passe no grupo então por favor anotem tá quando eu colocar porque eu já coloquei mil vezes tá eu coloco então anotem vou fechar a gravação vou fechar a gravação pode fechar eu tô tá esquisito eu não me enxergando aqui eu mando um beijinho do Thiago